O evento deve reunir cerca de 1.800 participantes de todo o Brasil até o dia 9 no Centro de Eventos do Pantanal e tem como tema central das discussões comitês de bacia, trabalhando soluções para a sustentabilidade da gestão das águas. O estado de Mato Grosso é um estado que tem três bacias hidrográficas e este aqui pode contribuir, trazendo conhecimento e discussões sobre o tema como implementação também dos comitês para melhor gestão dos recursos hídricos. Esta é a primeira vez que um estado do Centro-Oeste e da Amazônia Legal recebe o ENCOBE. Entre os objetivos do encontro está também a discussão dos cenários futuros em relação aos recursos hídricos no Brasil e suas regiões de fronteira. E nesse sentido, Mato Grosso está localizado em posição estratégica. Eu acho que ninguém duvida que água é importante para toda atividade humana, inclusive como fator de desenvolvimento. Já imaginou o estado do Mato Grosso sem água? Ele produziria a quantidade de grãos que produz? De soja, de milho, a quantidade de algodão que produz? Tem que ter água presente para isso. O encontro estadual foi aberto com o quinto seminário Água, Comunicação e Sociedade, voltado para formadores de opinião. O seminário tem esse objetivo, dizer para a sociedade que o Brasil tem uma lei de recursos hídricos, que é uma lei moderna, que fomenta uma participação descentralizada da sociedade através da constituição dos comitês de bacias. É um desafio constante de nós comunicadores de mostrar realmente a urgência ambiental que está em curso no planeta e incentivar para que as pessoas tenham uma mudança de atitude nesse sentido. Obrigado.